Delírio em Las Vedras Me compara o amor em quem assim nos ouve o teu amor Me compara o amor Uns vestem-se de ministros porque tem que haver casais e outros gostam mais de vestir de matrafórios 60 anos a vestir mamas e sutiãs É de homem, guarda. Ok. Isto que vocês estão a fazer algo firme? Estão a brincar? Sim. O cara não está mascarado. Ele veste-se assim. É um mal, né? Às vezes também o tratamos de formar lenas. Vai, sigam com este chá lá. Eu chamo Carlão. Com certeza todos nós já vivemos uma folha na nossa vida. Eu ainda não tive nenhuma mas acabei de encontrar. Pá, nós estamos aqui em Torres Vedras para instalar a anarquia. Isto é uma mensagem para todos os média em geral e para os mídi em particular. Uma mensagem à minha médica Paula Raimundo. Obrigado. Não há coisa melhor no mundo do que a doutora Paula Raimundo. Da maneira bonita vem ao grande carnaval de Torres Vedras Vem para aqui. Vem alegrar-se. Vem dançar. Vem mexer a anca. Dinâmica, dinâmica. Aqui no carnaval onde o binómio que veste a alegria está sempre presente. E quem está aqui também é o grande repórter barrado no carnaval. Português. Aconteceu um macho distraído. Sim, 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 sim. Pelas costas. Não, pela frente eles são muitas vezes surpreendidos. Deixas-me louco. Anda. Por cabeça direção. Vá. 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 Você sabe que eu sou brasileiro de coração e português de cabeça e coração e lá em baixo em tudo. Portanto, puta que o pariu. Vá. 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 Amém.